Você é louco? Nunca vou jogar esse mod, cara. Esse mod é bom, cara. Só que às vezes rouba pra caralho, né? Porque é do filho da puta, daquele viado do Luiz. Entendeu? Rouba pra caramba, mano. Às vezes rouba porque eles não ficam ali parados, ali, entendeu? Eles não ficavam ali... Ah, não! Começa não o jogo. Eles não ficam ali parados, entendeu? Aí é azedado pra ir do frango mesmo, cara. Entendeu? Rouba, que é uma beleza, cara. Esse mod é bravo, viu? O negócio é bravo. Bem-vindo. Mas eu gosto desse mod, cara. O que você compra? O que você compra? Ele não é difícil, eu já acostumei a jogar há muitos anos ele aqui, já. Olha lá, viu que dessa vez aqui, ó, o novista lixo não roubou? Entendeu? Vocês viram que dessa vez o novista lixo não roubou, entendeu? Ela é cheia de ladrão aqui. Só no dentinho aqui, hein? Só no dente, só no dente, só. Aí azedou, hein? Aí azedou, hein? O que? É rei o tiro. Não posso gastar muita munição, não. Pode dar retry, cara. Vou pegar sempre no dentinho dele aqui, que se não pegar no dente, gasta muita munição. Ah, agora pegou no beijo. Aí, agora deu aquela azedada, hein? Bem no dentinho, cara. Bem na boquinha, bem no dente. Ai, que gostoso, cara. Bem nojento. Que? Ah, tá roubando, hein, jogo. Ah, Luiz, caralho, velho. Tá roubando, hein, cara. Pegou os tiros na boca do filho da... Ah, tá roubando, cara. Pegou direitinho na boca dele ali, velho. Pegou direitinho na boca dele ali, bem no dente. Desgraçado ali, cara. Bem na boca desse lazarento aqui, ó. Nojento, boca podre. Boca de peixe. Bem, vai ser bem no dente, bem no dente, bem no dentinho. Ó, ó, ó. Pegou no dente. Bem no dentinho. Ó, não dá. Luiz é foda, mano. Luiz é cheio de onda, mano. Ah, Luiz é cheio de onda, velho. Luiz é um viado aqui, é um puto. Ó, na boca, bem no dente, hein. Quero bem na boquinha dele aqui, ó, pra cair o peixe, foda. Bem nojento. Ah, agora pegou. Agora sim. Bem na boquinha dele. Tem que ser bem na boquinha dele. Tá bem no dentinho ali, eles arrepentam. Não é, cara. Você dá bem na boca do bicho ali, o bicho não morre, não, velho. Nem mais ainda, eu. Tá mal. Tá nada, já ligado. Tá de boa. E tá de boa. E é assim mesmo. E joga na Life in Hell. Aí, ó, bem na boquinha. Aí, errei o tiro. Eu errei o tiro, cara. Ela pode ter puxado um pouco mais pra esquerda ali. Aí, filho, vem. Vem na boquinha aqui, ó. Essa parte vem verduga? Não. Aí, ó, bem na boquinha. Vem no dente dele aqui, hein. Vem no dentinho, vem no dentinho. Ah, vai ter que ir na costela dele ali. Vou na costela. Ah, Luiz. Caralho, Luiz. Ah, Luiz é um veado. Luiz é cheio de graça, mano. É um puto. Louco. Luiz é cheio de graça, mano. Ah, na boca dele, cara. Ah, cara. Tudo bem, é inoxento, velho. É muito inoxento, velho. De verdade, cara. É muito ruim isso, velho. Aleluia, mano. Luiz é muito inoxento com isso, velho. Ah, cara. Ah, cara. Ah, cara. É, cara. Tamo junto, cavalo. Não, Luiz é muito inoxento com isso, velho. Vem, vem inoxento. Vem, Luiz. Toma a 51 aqui que você vai ver. Ah, cara. Vai pro inferno. Parabéns. O dia é seu dia. Que dia mais feliz. Parabéns. Vamo pra cá. Puto daquele Luiz. Ele vai ver aquele viado, caralho, ó. Faca queda reunida. O que é que tá vindo todo mundo? Maria, tá vindo a família toda. Agora sim, o negócio ficou bom, hein? Ah, mamãe, mano. Que ódio, mano. Como é que passa? Filha da puta. Mãe na zona. Aquela maria tomba homem desgraçada. Prostituta vagaranha. Olha o outro chupando tudo aqui. Chupa aqui, filha da puta. Vem, que inferno. Tá com a mãe, aquela gorda desgraçada. A baleia do inferno. Puta cachorro, vem tudo. É que é a mãe na zona. É o diabo, cara. Vem tudo aqui, mano. Olha o Lula passando fogo. É um terrorista. Outro cachorro. Fudeu, mano. Esses nojentos aqui, ó. Vai, infernal. Vai daí. Bate no cu aqui, ó. Bate no cu. Vai, Maria, tumba homem, não cai pra frente. Vai pra lá. Mas como, filho? Carrega aí. E aí, Rogério, beleza? Lazarendo. Não morre, mano. Não morre. Tá com a vida aonde? Esse aqui tomou o Beltrano Contoura. É, a vida tá no talo. O Luiz arrombado colocou essa porra lá na casa do caralho. A negona levantando aqui, ó. Ai, toma no mal da tua mãe. Olha aí, ô, Negrete. Vai fora. Vai na boca dela aqui, ó. Chupa o sangue dela. Isso. Ela morreu. Aí você pega aqui, ó. Messeta. Tô zoado aqui, hein, velho. É que eu vou ter que voltar lá pra pegar o negócio aqui embaixo. Ué, eu não derrubei nenhuma filó lá embaixo, não, hein, cara? Vou pegar o novista lixo. Ah, é verdade. Ela vem nas costas. Ela vem ali atrás. Meu saco. Não sei da onde você surgiu. Desviu a sacanagem do jogo? Pegado aqui, ó. Desviu a sacanagem, né? Urra, velho. Mas tá correndo, hein, fio? Tá andando bem, hein? Desviu a sacanagem, né? Ah, mas você não vai ficar aí. Você não vai ficar aí. Você não vai ficar me atirando. Não vai. Não vai mesmo, cara. Você não vai ficar aí me atirando de longe. Não vai mesmo. Não vai ficar roubando ali, cara. Essa aqui tá com a peça, né? Ok. A boca de 51 tá ali nervosa ali. Elas não vão ficar aqui. Essa aqui tá pensando que... Vem, nojenta. Ou, 551. Quase, velho. Quase me pega. Ai, seca. Vem cá. Vem cá. Tá uma acordadinha aqui, né? Aqui é o life in hell, né? Vamos, tiro pra ficar esperto. Ela vai me dar a primeira peça. Tá com a nojenta. Cadê a peça? Ui! Quer ver que vai bugar, velho? Ah, não. Se bugar, azedou, hein? Era pra tá com ela a peça, cara. Ah, vai eu tomar isso aqui. Você vai azedar, mano. Bem na boquinha. Bem na boquinha do novista. Vem no dente, no dente, no dente. Ai, no dentinho, hein? No dentinho dele. Tá pegando no dente. Ah, o Luiz é foda. Vai, Luiz. Caralho, Luiz. Porra, Luiz. Ah, Luiz. É um viado mesmo, hein? Ah, porra, Maria. A mira tá no cu, velhinho, né? Se eu fosse como tu. Tirava a mão do bolso e botava ela no cu, velhinho, né? Ah, isso é muito ruim, Luiz. Isso é muito ruim, mano. Tenta de um tiro pra matar a zebra. Cara, por que que a outra parte não veio ali, velho? Deu ruim mesmo, hein? É alguma coisa errada. Tinha que tá lá com ela, lá, velho. Será que acertou o pé do frango? Ah, não. Tá com essa Maria Tomba Home aqui, ó. Eita desgraça. Mas é bom. Eu vou subir com o Lulão e vai ficar atirando bomba lá de cima. Peraí que acho que tá com a outra lá, hein? Aí, acertou. Ai, Jesus, ela subiu. Yes! Ok! Acho que tá com essa mãe aqui, ó. Tá com a Dilma aqui, ó. Hein, Satanás? Eu acho que tá com essa Dilma aqui, hein? Se não tiver com ela... A Zedou o pé de frango aqui no jogo. Hein, Ferreira? Você acha que tá comigo ou não? Quem acha que tá com ela, bota aí nos comentários aí. Você acha que tá com ela? Comenta aí. Vim, ela tá aí seca. Vem, vem, filha. Vem. Vem comer o aço. Vem que hoje eu vou chupar o seu sangue. Pegar o seu coração batendo. Vou comer o coração. O meu braço. O fígado, o rim. O cérebro. A cabeça. A perna, o cotovelo. Eu vou comer tudo hoje. É só poder comer o cérebro dela, tipo assim, vivo ainda, sabe? E a alma dela, assim, ó. Encarnar. Você é louco? Passou? Tem que tá com ela, velho. Ó o cego. Ó o bichão. Quem veio pela Thaís? Ninguém, velho. Ah, tá lá com ela aqui, ó. Não é azedo, não. Aí, ninguém veio por você, não. Aqui, você é... Não é querida, não. Vamos pegar o restante das coisas aqui. Ah, eu dei um rolê à toa, cara. Não, cara. Ela é chata, sabe?